Então nesse dia das mães você dá um mega presente para os seus pais Então vem comigo agora mesmo e aproveita essa promoção Diretamente do Rio de Janeiro, dois grandes artistas em dois grandes shows e tudo em uma só noite Venha com seus pais para esse grande encontro entre o artista que saiu de Porto Velho e que agora é sucesso no Brasil O meu amigo Sandro Bacelay Banda A vida sofrou Mas uma está... E um dos maiores sucessos do MPB brasileiro cantou Biafra e sua banda E detalhe, você nem precisa sair de casa, levamos o ingresso até você E se você quiser ainda parcelamos Entre em contato agora mesmo pelo telefone 679-9921-0099 Biafra e Sandro Bacelay, dois shows numa noite só No Zé Bier, neste sábado dia 7 de maio, a partir das 8h30 Corre que esses são os últimos ingressos Tchau